Vamos lá rapaziada, hoje é dia de vídeo polêmico, polêmicas, polêmicas, porque hoje a gente vai falar do combate do Trone Liberty, sim. Cara, eu tô vendo muito, tem muito review aí de Trone Liberty no YouTube, eu imagino que vocês já devem ter visto alguns dos seus YouTubers favoritos, alguns falando que estavam errados e que o jogo é muito bom, outros dobrando, falando, não, esse jogo é ruim mesmo, vocês que estão na Disney. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre um aspecto específico, que é o combate, o combate do jogo vem sendo vítima de fortes críticas desde o começo, desde aquele primeiro beta lá que eles lançaram, que era aquele combate de autoplay lá, que você dava tab target, ele não conseguia, ficava batendo parado, até o estado que tá hoje em dia, eu acho que ainda tem muita coisa pra melhorar, eu acho que as pessoas estão com umas opiniões um pouco extremas sobre o combate do jogo, tem aqueles que gostam muito, tem aqueles que odeiam, vamos analisar isso. Eu acho que existem duas opiniões distintas sobre o combate do Trone Liberty. De um lado tem os defensores do jogo, que falam que esse foi o melhor jogo de tab target já feito, porque o combate dele é impressionante, e que o fato do jogo não ser action não muda nada, porque é um tab target muito bom e nossa, eu amo esse jogo. E do outro lado tem, sei lá, provavelmente jogadores de BDO que não querem admitir que tem um jogo novo na área fazendo 10 vezes mais o número de jogadores, sendo tab target, enquanto o BDO é um action muito superior em combate, falam que todo tab target é ruim, eu só gosto de jogo action. Então vamos ao ponto, eu não acho que todo jogo de tab target seja ruim, igual os defensores do BDO estão falando, mas eu também não acho que o Trone Liberty seja o melhor tab target já feito. Deixa eu explicar porquê. Aqui no meio tem alguns argumentos que eu vou postar sobre isso, então eu quero começar bem do começo. A primeira coisa que o jogo te pede pra fazer logo que você entra no jogo é escolher entre modo action e modo clássico. Aqui eu tô no modo clássico, tá vendo o meu mousezinho na tela? Ele se move livremente, aí eu tenho que apertar o botão direito pra mover a câmera. Isso aí é o modo clássico igual nós jogávamos antigamente na época do Aika. Eu vou fazer muitas comparações com o Aika e com o Arcade, que são dois jogos de tab target que eu joguei muito e que eu achava o combate muito bom, apesar de ser tab target. Então, pra mudar pro modo action, você só aperta V e aí você some o mouse e você mira pra onde o teu mouse tá indo. Então, muita gente vai entrar no jogo e vai falar, cara, eu sou acostumado com o BDO, eu sou acostumado com o jogo action, eu vou colocar o jogo no modo action. Faz sentido, não faz? Só que o problema do modo action é que esse jogo não foi feito pra ser modo action. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, você tá no modo action, você imagina que você mirando nessa direção, a hora que você soltar uma skill, a skill vai ir nessa direção, certo? Errado! A skill vai pra trás. A skill vai pra onde tá o teu tab target. Então, esse modo action aqui é a bait da bait. Esse modo action aqui é falso. Inclusive, tecnicamente falando, é uma desvantagem você jogar no modo action. É melhor você jogar no modo clássico. No modo clássico, eu posso, por exemplo, ficar com a câmera virada pra trás e andando pra um lado. Então, eu posso ter um controle muito melhor sobre a câmera e ter um campo de visão muito maior girando a câmera assim, do que ficar preso no modo action, onde eu só posso olhar pra uma direção. Então, sim, cara, não tem como fugir. O Trono & Liberty é um jogo clássico do clássico do clássico. Você pode ligar o modo action, mas o modo action, na prática, é uma desvantagem pra você. Estamos num jogo puro e simplesmente tab target. Tá, mas você falou, Panela, que existem jogos de tab target que são bons. Por que o Trono & Liberty não é tão bom assim? Resumindo, o que eu acho que é um jogo de tab target bom é o que coloca, tipo, você tem o tab target pra mirar, ou seja, você não tem o trabalho de mirar, mas você ainda tem mecânicas pra executar. O Trono & Liberty não é um jogo desses. O Trono & Liberty não tem mecânicas. Panela, como assim mecânicas? Cara, vou dar dois exemplos, como eu falei. Dois jogos que eu joguei muito e que eu gostava bastante. O Arcade e o Aika. O Aika, ele tinha uma mecânica que se chamava Animation Cancel. Aqui eu tô dando ataque básico no negocinho, né? No Aika, se eu apertasse pra andar no meio de um ataque básico, eu conseguia cancelar a animação desse ataque básico. Isso não servia só pra ataque básico, isso servia pra quase todas as skills do Aika. Isso se chamava Animation Cancel e algo que dava uma mudança muito grande na sua gameplay. Cara, tinha classes que você chegava a combar duas vezes mais rápido. O Atirador, por exemplo, que era a minha classe, era uma dessas. Ele ficava... O meu ataque básico era o 1, então eu ficava W1, 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 cancelando o ataque básico. Tinha técnicas secretas ali de você clicar no chão pra meio que dar um mouse movement e cancelar o ataque básico ainda mais rápido. Aí em determinado ponto do seu combo, você cancelava com uma skill e voltava o combo de W1. Isso era bem dinâmico. O Trono & Liberty não, mano. O Trono & Liberty é uma classe que você vai apertar Tab, 1, 2, 3. Você vai apertar aqui Tab, vai dar o teu stun, vai dar o teu skill. Não tem cancel, não tem nada pra fazer. Vai dar essa skill, essa skill. Não tem nada de diferente pra fazer. Não tem nenhum Animation Cancel. Outra mecânica que eu acho que era da hora que existia num jogo Tab Target, que era o Arcade. Que era uma mecânica até parecida com o que a gente tem no BDO. Que essencialmente no Arcade, quando você soltava uma skill específica e você soltava outra na sequência, ela saia mais rápido. É parecido com o que acontece no BDO com os fluxos. Então no BDO você tem o fluxo ali. No BDO você dá o pra trás direito do Berserker, segura o botão direito. Ele sai o último hit do pra trás direito do Berserker. No Arcade tinha uma versão primitiva disso. Tipo assim, no Arcade você acertava uma skill no cara e já soltava o fluxo. O fluxo saia mais rápido, causava um controle a mais, sempre tinha alguma coisinha boa a mais. Então você era incentivado a fazer esses combos dinâmicos usando os fluxos. Novamente, o Tron & Liberty não tem nada disso. O Tron & Liberty, tudo que ele tem é o famoso Tab 1, 2, 3. Você vai dar stun, vai derrubar o cara, vai soltar a tua skill de dano e é isso. Mas o Tron & Liberty tem um ponto forte, que eu concordo que esse ponto não existia nem no Arcade nem no Aika. E que é uma mecânica bem divertida, não tem como negar, que é o Parry. O Parry é uma mecânica muito da hora. Tem tanto o Parry parado, que é o Q-Block. Também tem o Parry que você dá a famosa rolada aqui. Você precisa usar ele em algumas mecânicas de boss. Que é quando vem esse quadradinho aqui. E a verdade é que você pode cancelar praticamente qualquer skill com o Parry. Incluindo skills, por exemplo, de movimentação e skills de cast. Então eu vou dar aqui uma skill de movimentação, mas eu parei no meio da movimentação com o Parry. Isso é muito da hora. Outra coisa que é da hora do Tron & Liberty é... Quer ver, eu posso começar a castar aqui o meu... Minha guilhotina, minha principal skill de dano, cancelei com o Parry. Não gasta nem o cooldown da guilhotina, inclusive. Então o Parry tá aqui e o Parry, ele serve muito. Ele... Cara, pra mim é a melhor mecânica do jogo. Mas ela traz alguns problemas de balanceamento, essa mecânica de Parry. A mecânica de Parry em si não é o problema. O problema é o conjunto todo. O que acontece no Tron & Liberty é que o Tron & Liberty é um jogo que tem muitas, mas muitas mesmo, habilidades defensivas. Panela, como assim? Essa skill aqui, inclusive, que eu tô usando no meu Shift Q, é a barreira de contra-ataque. É uma skill que aumenta muito a defesa de quem usa a arma de espada e escudo. E ela, essencialmente, dá um reflete. Então ela reflete o dano que você... Você bloqueia dano e reflete o dano que você ia tomar. Ainda com um bônus baseado na redução de dano. Então quando você liga isso aqui, mano, você fica praticamente mortal. Você fala, ah, beleza, panela. É uma skill roubada, mas ela dura pouco. Mano, ela tem um cooldown muito baixo. Ela tem um cooldown de, porra, 15 segundos na prática, né? É um cooldown de 20 segundos, mas como ela tem 6 segundos de duração, acaba virando 15 segundos na prática. Toda hora ela tá voltando. Também tem a outra skill defensiva que tá na minha build. Bastião vigoroso. Buffa quase 100... Tá buffando 75, mas em níveis mais altos, buffa ainda mais. Redução de dano é muito forte. Buffa pro grupo todo, detalhe. Eu também tenho aqui a minha coragem de dar 20, que aumenta bastante a minha vida máxima. A minha recuperação de vida. E ela ainda me dá uma cura instantânea. Isso é só o que eu tô usando na minha build. Tem outras skills que eu não tô usando na minha build aqui, mas que também serviriam como o orgulho imortal. Aí você fala, panela, é óbvio que as suas skills defensivas são boas. Você tá jogando de tanque, mas não é bem assim. Existem nesse jogo algumas armas que são mais defensivas do que ofensivas. O escudo, obviamente, é uma delas. Espada e escudo. Mas, por incrível que pareça, a daga tem várias skills defensivas. Como assim, panela? Cara, você tá num jogo de tab target com pouquíssimas skills em áreas. É óbvio que invisibilidade é uma das skills defensivas mais roubadas. Já que você se torna praticamente imune a tudo ali, enquanto você tá no invisível. E o invisível tem várias mecânicas pra resetar o cooldown dele. Então, se você jogar certinho com uma daga, você consegue ficar muito tempo invisível. A daga também tem buffs de evasão. A daga também tem skills de remover controle. E quase todas as classes que você vai ver, elas têm uma combinação de uma arma mais ofensiva ou uma mais defensiva. Tirando, talvez, o paladino, que seja duas armas defensivas. Então, arma defensiva, você tem a daga, o escudo e a varinha. A varinha é o famoso healer, né? Não tem como ficar mais defensivo do que isso. Você tem várias curas na varinha. Então, tipo, você vai atacar o cara de varinha, vai tirar metade da vida dele, ele solta uma cura e volta a vida toda. É bem chato, é bem defensivo. E qual que é o problema disso, principalmente no PVP? Porque, pensa comigo, todas as classes têm o parry. Todas as classes têm o parry. Obviamente, já é uma skill defensiva bem forte se você souber usar. E todas as classes, quase todas as classes têm skills defensivas fortes. Ah, Panela, mas tem uma classe ali que é puro DPS Glass Cannon. Mas, ainda assim, é tipo uma classe que serve para uma função específica. E mesmo essa classe ainda tem acesso aos parrys. Então, assim, ah, mas tem outras classes off-meta que são full ofensiva. Off-meta, mano. Tem um motivo para ela ser off-meta. Se ela não está usando as skills defensivas roubadas do jogo, ela acaba virando off-meta. E eu vou até trazer alguns clipes fazendo PVP na arena. Obviamente, eu ainda sou bem noob no jogo, já que eu comecei faz pouco tempo. Mas vocês vão ver que na arena, já começa a ficar o famoso PVP de Web Namoro. Por que PVP de Web Namoro? Pensa comigo. Eu tenho várias skills defensivas roubadas. Se você dá um engage para cima de mim, e eu acerto um parry no teu engage, liga o reflete, você está fudido. Mas se eu for insertar um engage em você também, e eu vou engajar você, e você usa a tua skill defensiva e o teu parry, eu fico fora de posição e estou fudido. O PVP do jogo é muito, mas muito, mas muito mesmo defensivo. Você não é incentivado a ir para cima. Você só pode ir para cima depois que, sei lá. Ou você tem uma vantagem muito grande, seja de número de jogadores ou de gear score em cima do cara que você está lutando. Ou você tem... Você sabe que o cara já gastou, tipo, três vezes o parry e pelo menos uma skill defensiva. Aí você sabe, beleza, agora eu estou livre para ir para cima do cara. Então o que acaba acontecendo com o PVP do jogo é que acaba virando PVP de web no amor. A panela, mas eu joguei uma arena, eu joguei um evento de PVP e todo mundo ia para cima um do outro, que nem louco e foda-se, é óbvio. O jogo acabou de lançar, está cheio de noob. Cara, eu estava fazendo a dungeon ontem, a maior parte dos caras não sabem nem dar parry no ataque do boss, que é todo telegrafado, que tem, tipo, aquele circulozinho que faz... E o cara erra o parry de algum jeito. Imagina no PVP, é óbvio que é assim. Mas à medida que a galera, o público geral, for pegando mais e for separando também a galera que vai fazer o PVP, a galera que não vai estar nem aí para PVP, vai ficar só no PVE. Então logo vocês vão começar a ver que o jogo tem um PVP muito defensivo. Quer ver um videozinho? Deixa eu procurar aqui. Aqui, achei o vídeo que eu queria mostrar para vocês, demorei um pouco, mas achei. Esse aqui é o Invulnerable, ele joga praticamente com a mesma classe que eu, que é espada, escudo e espadão. Então eu estou pegando alguns vídeos dele para pegar de referência. Ele tem vários vídeos de PVP, parece que ele já está jogando desde a época do coreano. Ele é shortcaller da guild dele. Dá uma olhada de como que é o PVP massivo desse jogo. Aqui ó, deixa eu vir alguns segundos para trás para vocês verem como que é a cal. Como, isso é ele dando a cal de engage. A maior parte do tempo, as duas guilds ficam se olhando e falando, e aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas quando ele dá a cal de engage, olha que engage poderoso. As duas guilds estão praticamente se beijando e ninguém morre, mano. Vai ou não, 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 vai ou não. Olha como você é super desincentivado a... Dyingage. Então, ele deu uma cal perfeita ali de dyingage nos caras e ainda assim a guild dele tomou a pior e teve que sair voando com a... Com o passarinho. O que podemos fazer é fazer algo risco e eles voarem e ir atrás deles. Então, assim, o PVP do Tronin Liberty é muito defensivo e outra coisa que atrapalha, principalmente no PVP massivo, é que faltam, faltam muito tempo. 100 skills de área e skills assim. Só para dar um exemplo, eu jogo de Berserker no BDO, eu consigo pular no meio de todo mundo, dar CC em área, dar grito, stun em área, e isso é uma capacidade playmaker que dá uma dinâmica ao PVP massivo, porque quando você tem essas classes playmakers, você consegue quebrar uma formação defensiva. O Trono e Liberty não tem isso, o Trono e Liberty não tem classe playmaker, os tanques praticamente não tem opção de playmake, pelo que eu vi assim nos vídeos, o que tem, a galera costuma fazer uma call de tipo, pular no meio e dar sleep, ou seja, que é o Sleep Bomb, que eles chamam essa call, porém mesmo essa call é bem brocha, é bem brocha, não é nada espetacular de você ver, é muito fajuto, é muito fajuto, é isso que eu quero dizer, o jogo tem muitas skills fajutas, por exemplo, a minha classe do espadão que eu tô usando, você pensaria, porra, o espadão vai ter skill em área, né, porra, é um fucking espadão, não, vai ter uma skill em área, 100% individual, o dano da minha classe, deixa eu mostrar pra vocês no jogo, o dano da minha classe é 100% individual, as skills da minha classe são 100% individuais, mas panela, eu vi o teu vídeo ontem, você tava dando em área com a skill da Beyblade, completamente impossível de usar no PVP, se você usar Beyblade no PVP, você vai tomar instantaneamente um CC e vai ser facilmente conterado. E pra piorar, os tempos de recarga do ThroneLibbert são relativamente altos, especialmente considerando o quão poucas skills as classes têm, ou seja, você tem tempos de recarga alto, CCs praticamente individuais, combos praticamente individuais, panela, ah, mas o mago tem um meteoro, que eu vi um clipe do mago dando meteoro e matando 10 caras, cara, vamos lá, de novo, a gente tá no começo do jogo, tem um monte de noob no jogo, em compensação tem um monte de gente que tá, sei lá, oito meses jogando no coreano e sabe cada passo que ele tem que dar pra, desde a primeira quest do jogo, pra ficar mais forte e mais rápido, é claro que vai ter alguns que vão colocar cash, vão puxar o jogo, vão ficar mais fortes mais rápido, aí eles vão entrar no meio de um bolo e vão usar, sei lá, o Spin Twin do Crossbow ou o meteoro do mago e talvez vai conseguir algumas skillsinhas ali, mas quando a gente fala de PVP endgame, cara, o jogo tá extremamente travado, é muita skill de dano individual, pouca skill de dano em área, pouquíssimas possibilidades de você fazer play, em essência, o único jeito de você ganhar definitivamente o engage não é fazendo uma play, é tendo uma vantagem numérica ou vantagem de gear score absurdamente alta em cima do teu inimigo, e é daí que vem toda a reclamação do jogo CP2Win, ter uma vantagem de gear score alta é só você colocando dinheiro, já que o jogo é todo travado na progressão dele, em questão de quests semanais e diárias. Mas sem entrar muito no Patreon, o foco desse vídeo é o combate, então pensa comigo, você tem um jogo que foi construído muito ao redor do PVP massivo, cara, e uma coisa que eu gosto desse jogo é que ele tem muito conteúdo de PVP massivo, toda hora tem um evento de domínio ali que a galera entra em time aleatório e domina uma parte do mapa, toda hora as dungeons de mapa aberto viram um PVP de mapa aberto, tem Castel Siege, tem PVP de Node, tem essa coisa toda. mas você tem um jogo super focado em PVP massivo, com a maior parte das skills e das mecânicas do jogo sendo focadas em dano individual e controle individual. Então, sei lá, a minha classe aqui é bio de PVP da minha classe, eu tenho várias skills de controle individual, tenho stun, tenho derrubada, mas o que eu tenho de dano em área? Eu não tenho dano em área, mano, a minha classe, espada, escudo, espadão, um tanque sem dano em área nenhum, sem controle em área nenhum, a única coisa que eu posso fazer em área aqui é bufar defesa pro meu time. Outro exemplo de como o combate do Tron & Liberty é limitado em comparação com, por exemplo, o BDO, é o terreno. Panela, o que que tem o terreno? Cara, o Tron & Liberty é um jogo 3D, pode parecer estranho eu estar falando isso hoje em dia, mas... Por exemplo, o Iconline, que era um jogo mais antigo, ele era um jogo 2.5D, porque os gráficos eram em 3D, mas na prática você só jogava em 2D, igual é, sei lá, League of Legends, igual é qualquer MOBA. Mas, a impressão que eu tenho é que a parte do terreno não foi 100% bem aplicada no jogo. É claro, uma classe ranged pode subir em cima do terreno e aproveitar isso pra bater de cima pra baixo nos caras, até aí tudo bem, no BDO também tem isso, mas olha o quão ruim é o terreno pra uma classe melee. Eu tô aqui só em cima de um palanquezinho, não é nenhuma montanha muito grande. Vamos tentar usar uma skill de movimentação pra ir lá pra baixo. Ele trava no ar, ele não desce, vou usar outra aqui, ele trava no ar, ele não desce. Ah Panela, aqui você tá usando skill de dash, usa uma skill de pulo aí. Ele pula no mesmo lugar, ele não desce. Até existe algumas interações divertidas com o terreno, essa minha skill aqui é investida estratégica, ela empurra os alvos e eu posso empurrar um alvo numa parede e se empurrar o alvo na parede e dá stun, inclusive eu posso empurrar o alvo pra fora de um abismo. Eu tava na arena agora a pouco e tava me divertindo muito fazendo essa play de lurar os cara pra perto do buraco e depois empurrar os cara pro buraco. Mas mesmo nesse ponto o jogo tá com alguns problemas. Aqui na cidade eu não vou conseguir mostrar, mas, por exemplo, essa skill mesmo aqui da investida estratégica e outras skills de movimentação, elas são paradas por objetos relativamente pequenos e você tem pouca opção, por exemplo, pra ir de cima pra baixo e de baixo pra cima. Então, a parte tridimensional do jogo, ela é um pouco zoada, ela é um pouco zoada, não tem como negar isso. Eu acho que o terreno é uma parte bem importante no PVP de um MMO tridimensional, já que você, por exemplo, toda a guild que dominar um terreno alto sempre vai ter uma vantagem enorme porque as classes vão conseguir spamar a skills range de lá embaixo enquanto a guild inimiga não consegue, não tem jeito nenhum de conseguir subir por esse terreno. E acaba que o jogo vira isso, mano. PVP de Web Namoro. A galera fica se olhando, não vale a pena você chegar pra dar ataque básico. Na maior parte das classes, se você ficar dando ataque básico nelas, você vai estar ajudando a carregar alguma passiva defensiva. Aqui no escudo, se você dar ataque básico aqui na minha build, você vai estar ajudando a carregar essa passiva, você vai estar ajudando a carregar essa outra passiva, essa outra passiva. Então, cada ataque básico que eu tomo, além de dar muito pouco dano, eu fico cada vez mais tank. Não vale a pena spamar ataque básico, nem pra classe ranged. Você tem essencialmente um kit muito limitado de skills ofensivas, que são bem fajutas e a maioria focada no dano individual. Ou seja, você tem praticamente só uma chance de matar o inimigo, praticamente só um combo. E com a quantidade de skills defensivas, você não é incentivado a ir pra cima e executar esse combo, porque muito provavelmente você vai ser punido, seja por um parry, seja por um reflete do block, seja por um adaga ficando invisível, seja por qualquer coisa, mano. Até mesmo por um healer que, tipo, você tá combando, você vai terminar de matar o cara. Você vai soltar a última skill do combo ali, aquela skill que vem o dano pesado, que no caso do espadão é a guilhotina. O cara tá com pouca vida, você vai finalizar ele, vem um healer e enche a vida dele inteira. É assim o PVP do jogo, mano. Agora, então significa que o jogo não tem jeito nenhum, Panela? O jogo é inconsertável? Claro que não. Eu gosto de fazer essa comparação. O BDO, quando lançou lá no distante ano de 2014, 2015, se não me engano foi 2016 pro NA, que ele era só na pre-awakening, o famoso BDO no beta, ele era bem mais fraco em questão de combate do que ele é hoje em dia, se você parar pra pensar. E isso é uma tendência com boa parte dos MMOs, aliás, com boa parte dos jogos de desenvolvimento contínuo, porque o conteúdo novo sempre tem que ser mais espetacular que o conteúdo antigo, se vocês pararem pra pensar. Então, se eles forem lançar, por exemplo, um exemplo que eu dei na live que a galera achou muito da hora, se tivesse uma skill Ultimate no Tron & Liberty. Ah, Panela, mas tem as skills supremas ali, mas pô, falando skill Ultimate, tipo, uma skill que demora pra caramba pra carregar, igual é 100% do BDO, igual é ult no League of Legends, uma skill que demora pra caramba pra carregar, mas quando ela carrega, você solta ela, ela é um espetáculo, pô. Tipo, 100% do Berserker, 100%, sei lá, o meteoro do mago pegar numa área gigantesca, um gritão ali do espadão estunando todo mundo, uma skill de escudo invoca um escudo gigantesco e tanca todos os projéteis do jogo. Poderia existir isso no jogo e eu não me surpreenderia se já estivesse em desenvolvimento em alguma parte do jogo. E só isso já traria uma dinâmica muito mais da hora pro PVP massivo. Você ter a oportunidade de fazer uma play imensa usando uma skill Ultimate. A parte dos combos e dos cancels também é algo bem fácil de se consertar, como eu falei. Aquela mecânica de fluxo, de você ter uma skill saindo mais rápido e seguindo de outra skill, é algo bem fácil de implementar, mano. Olha a trollzinha aqui. Mas enfim, o que eu tava falando, eu ainda acho que esse jogo tem muito potencial porque, como eu falei, o Trono & Liberty é o BDO ao contrário. O que o BDO tem de bom, que é o combate, o Trono & Liberty não tem. Mas o que o BDO tem de ruim, que é o conteúdo, o Trono & Liberty tem de sobra. Então, eles têm o potencial ainda, especialmente sendo um jogo tão novo e sendo um jogo tão popular, eles têm o potencial de consertar esse jogo ainda, consertar a parte ruim do jogo, pra transformar esse jogo num verdadeiro MMORPG 10-10. E bom, era isso que eu tinha pra falar sobre o Trono & Liberty. Comenta aí a sua opinião sobre esse jogo, que tá dividindo muito a fanbase, mas gostando ou não, ele tá batendo recordes aí, mantendo consistentemente um número alto de players. E aquela história, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou-se!